Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, se vocês querem acompanhar quem vai sair sempre com antecipação, o seu canal é aqui, porque sempre fizemos isso e sempre acertamos. Galera, antes de mais nada, também peço que vocês se inscrevam no canal, porque mais de 80% das pessoas passam por aqui, se esquecem de se inscrever, então já se inscreve antes de mais nada e deixe o seu like também. E agora vamos aqui para o vídeo Vem Com Hot. Galera, é o seguinte, mudou tudo, mas mudou muito mesmo, tá certo, em relação à primeira enquete que fizemos aqui. Eu havia dito no outro vídeo, inclusive com a participação da Tice, aonde eu perguntava, não é muito cedo, né, para as pessoas poderem votar na galera aqui que está lá dentro do BBB 2019, até porque nós só tivemos uma primeira impressão, né, não conhecemos eles a fundo, enfim. Mas o que aconteceu foi que o Rodrigo teve uma rejeição bem grande, mas agora não é bem isso que está acontecendo. Para você ter uma ideia, ele passou de último colocado para primeiro, provavelmente por conta da treta do sono. Eu tenho certeza disso, vocês concordam comigo? E gente, aproveita e já comenta aqui quem vocês querem desses 14 participantes que saiam na terça-feira na primeira eliminação do BBB. Comenta aqui embaixo, dá uma pausa e vamos seguir aqui. E como eu vim dizendo, o Rodrigo tem 15,31%. Ele está em primeiro lugar. Que coisa, hein? Carolina, 9,7%. Ela caiu bastante. Isabela, 9,02%. Tereza, 6,52%. Michael, 6,48%. Elana, 6,01%. Rizia, 5,38%. Vanderson, 5,86%. Aiane, 5,86%. Você não vai acreditar nesses participantes. Está todo mundo empatado. Diego, 5,86%. Vinícius, 5,86%. Gabriela, 5,86%. Rana, 5,86%. Alan, 5,86%. Chega a ser inacreditável esses números. Tem, olha quantas pessoas empatadas. Alan, Rana, Gabriela, Vinícius, Diego, Ariane, Vanderson. Essa galera toda está empatada com 5,86%. Então, galera, realmente está difícil apontar um participante que será eliminado. Então, fiquem de olho aqui no canal, porque vamos colocar uma nova enquete aqui para podermos atualizar esses números e ver realmente quem vai sair. Porque, por hora, não tem como apontar. É muita gente com o mesmo percentual. E vocês, repito, comentem aqui quem vocês querem que desses participantes seja eliminado. É um videozinho rapidinho, apenas para registrar essa pesquisa atualizada. Deixa aqui a sua opinião, deixe seu like para o vídeo e se inscreve no canal. Notícia dos famosos Big Brother Brasil 2019 aqui no canal Hot Notícias.